Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo com vocês aqui trazendo aqui um inbox de umas comprinhas que eu fiz, né, pela internet. E também vou mostrar a aplicação desses dois produtinhos aqui, olha, que eu fiz já naquele outro vídeo que eu mostrei pra vocês, que eu comprei. Ok? Só que na verdade é assim, eu já experimentei esses dois aqui no mesmo dia, ele manda lavar o rosto e passar e por último passar o seu hidratante costumeiro. Só que gente, não deu resultado nenhum, viu? Então o que eu vou fazer com vocês? Eu já tomei banho, já lavei meu rosto e já apliquei o meu ácido hialurônico normal que eu tenho passado aí depois do meu pós procedimento de eletrocautério. Que hoje, por sinal, fazem 16 dias já que eu fiz, já não tem mais casquinha nenhuma aqui no rosto, caiu tudo, a pele já começou a renovar. Então eu continuo passando esse ácido hialurônico aqui e eu testei já esse produtinho aqui separadamente em cima do ácido hialurônico e ele deu um resultado melhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse aqui hoje, vou esperar uns minutos, vou mostrar pra vocês aí a reação que a pele teve e vou finalizar com o meu filtro solar, que vou ainda estar durante o dia, então vou passar o meu filtro solar, que eu tenho passado aí diariamente após qualquer procedimento que eu faça. Por que que eu vou fazer assim? Eu vou fazer assim porque eu achei que deu um resultado legal, a pele teve uma resposta boa, então vou fazer assim pra mostrar pra vocês que ele não tem aquele efeito tensor instantâneo como o produto diz que tem. Ele não faz esse efeito lifting momentâneo que tem, né? Não tem esse efeito que ele promete que é um efeito imediato. Então o que que eu vou fazer? Eu vou continuar passando ele, terminando inclusive esse daqui, eu vou continuar com ele todos os dias e passando então o filtro solar, porque eu achei que ele vai dar um resultado sim, mas na medida em que você for usando ele. Então eu vou deixar inclusive aqui a composição dele, que ele tem bastante colágeno, ele tem elastina, tem placenta vegetal, então ele tem vários, esse ginsengue ele tem também, então tem vários ativos bons que fazem sim um resultado na pele, só que não é imediato como o produto promete ali no seu anúncio, né? Mas é sim um produto bom. Então o que que eu vou fazer? Eu vou passar ele agora no rosto todo, colocar sempre na mão aqui, porque ele dá uns pinguinhos, ó, se eu colocar direto na pele, ele pode perder produto, né? Então a gente vai passar esse produto aqui no rosto todo e depois você vê ali a foto do produto que eu vou deixar com a composição dele, tá? Então aqui nesse onde eu tô passando no meu rosto, eu já tinha passado o ácido hialurônico, tá? Eu só esperei um pouquinho aqui pra iniciar o vídeo com vocês. Eu vou pegar mais um pouquinho e eu vou passar no pescoço também. Aqui. Ele é um pouco pegajoso, mas ele não faz aquele efeito que ele promete, tá? E aí, gente, enquanto dá esses minutinhos, eu vou abrir a caixinha aqui dos produtos que eu comprei, inclusive tô esperando aí mais produtos também que eu comprei aqui pra olheira, que eu comentei com vocês, ó, que eu tô com essa olheira aqui e eu comprei um produto da The Ordinary, The Ordinary, acho que é assim que pronuncia, The Ordinary. E eu comprei esse produto que ele é com cafeína e tem umas outras substâncias lá para essa olheira. E como eu vi que esse produto é um produto que tá bem conceituado no mercado, eu acabei pedindo esse produto e vai chegar, depois eu faço o inbox dele num outro dia também. E agora, enquanto a gente tá aguardando a ação desse aqui, pra vocês verem que ele não tem aquela ação de esticar, como diz ali o anúncio, eu vou abrir a caixinha que eu recebi. Então, olha, gente, eu vou aguardar um pouquinho, ó, ele fica um pouco grudando, tá vendo, ó? Ó, 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 ele fica um pouco melado, ó, mas ele não faz aquela ação. Eu vou aguardar, eu vou esperar ele secar, absorver bem aqui a pele, né? Porque talvez seja isso aí que eu não tenha feito na outra aplicação. E aí eu volto, a gente vê uma comparação aí da pele antes de aplicar, né? Que seria agora, principalmente aqui nessa região, vamos ver se ele faz realmente alguma ação. Ou se realmente não, vai ter que usar aí todos os dias, pra que ele tenha uma ação mais profunda na pele. Então, bora lá ver o que eu comprei aqui nessa comprinha que chegou. Ó, se não fosse eu ter dormido, o produto ia chegar aqui pra mim com 24 horas também, que eu dormi, aí acaba... Olha, veio um brinde, gente, olha que enorme! Gel higienizante das mãos, olha que legal! Vai ser bom pra levar na minha viagem. Eu tinha colocado lá, tinha falado que vinha um brinde pra mim, mas eu não sabia se ia chegar ou não. Acabou vindo esse brindezinho aqui, legal, né? Ganhei de presente. Essa máscara aqui, uma máscara de caviar, que eu já comprei um creme de caviar, foi super bom. Eu falei, vou experimentar essa máscara aqui, pra fazer daqui uns dias antes de viajar, pra dar uma renovada na pele, né? Essa máscara aqui foi dois e alguma coisinha que eu paguei, e depois eu vejo o preço certinho. Comprei mais um Babaria, um ácido hialurônico da Babaria, que é muito bom esse ácido aqui, eu já tenho... O meu não acabou ainda, mas eu tô usando aqueles pequenininhos, mas eu falei, eu vou comprar, porque como eu vou pro Brasil, lá eu sei que não tem, lá o ácido hialurônico é caríssimo, esses puros, né? Eu comprei, fui numa farmácia de manipulação lá, tava 80 reais, 80 reais, 30 ml do ácido. E esse aqui eu paguei 5 euros, né? Quer dizer, dá o quê? 35 reais, metade do preço, praticamente, do que tá no Brasil, né? E ele é bom, né? Então, como eu já testei isso aí, que é bom, falei, vou comprar mais um, mesmo ainda tendo um pouquinho do outro, pra levar pro Brasil. E comprei mais um hidratante também da Babaria, que é um hidratante de alói, 24 horas de hidratação, alói vera eu adoro, porque alói vera é bom pra tudo, além de hidratar, ela regenera a pele também. Então, eu gosto muito da alói vera. Vocês sabem que eu já fiz um vídeo falando do gel de babosa, que ele cicatriza, ele é bom pra tudo, de hematoma, até hemorroida, se você usar o gel da babosa, ele cura. Então, eu comprei mais um hidratantezinho, mesmo porque, se eu for tomar sol lá, o hidratante de babosa é bom pra recuperar a pele. Então, eu comprei mais um desse, paguei acho que 5 euros também. Não conheço, é a primeira vez que eu vou usar, mas como é da mesma marca do ácido hialurônico, tenho certeza que é bom também, porque é uma marca boa, gostei dele. E fiquei feliz, porque ganhei, ó, 75 ml de sanitizante aqui das mãos, ó. Hand Sanitizante Gel. Legal, né, gente? Fiquei feliz. É bom quando a gente ganha presente, né? Então, essa aqui foi a comprinha que chegou agora pra mim. Bom, gente, então, voltando aqui pra finalizar o vídeo, né? Já faz aí uns 10 minutinhos que eu apliquei. Realmente, olha, vocês podem ver que ele não tem aquela ação de puxar, né? De dar aquela tensão instantânea no rosto, mesmo porque, olha, ainda tá meio grudando. Então, ele não tem essa ação de secar e dar aquela esticada, né? Se sim, teria que deixar ele agir aí por mais tempo na pele, pra que possa secar totalmente, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou finalizar aqui com o meu filtro solar, que eu passo com todos os meus procedimentos aqui, todos os produtos que eu uso, eu passo, finalizo com esse filtro solar, e a gente vai usando todos os dias, né? Pra que ele possa ter aí uma resposta com mais tempo na pele. E um outro dia, eu venho e passo aquele outro menorzinho, pra gente ver se o menorzinho, usando ele dessa forma que eu fiz com esse aqui, se ele tem uma resposta imediata também, tá? Mas mesmo que ele não tenha aí uma resposta imediata na pele, se ele fizer uma ação duradoura e com o tempo de uso, também tá valendo, né, gente? Na verdade, eu comprei ele mais pra essa, por causa dessa bolsinha aqui, sabe? Eu queria passar ele e dar uma esticada nessa bolsinha aqui, que tá bem... começou a me incomodar. Acho que porque eu tô começando a olhar ela todo dia, né? Acaba que ela já tá me incomodando um pouquinho. Vou ter que acabar tirando mesmo isso daqui num dermatologista ou num cirurgião plástico, né? Bom, gente, então é isso. Esse foi aqui o vídeo de hoje, né? Pra gente dar uma olhadinha aqui nesse produto que eu comprei aqui. Mas de qualquer forma, gente, mesmo ele não tendo esse feito, esse efeito, aí eu acho que ele é um bom produto, sim. Bom, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo de hoje, aí de comprinhas e também de experimentando aqui o produto. Se gostou, então, vem aí no próximo vídeo também, que ainda vou fazer, então, a aplicação daquele menorzinho. E também a gente vai fazer o inbox do outro produto que tá chegando. Eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte. Até o próximo vídeo. Tchau!